Música 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 Menilha Simone, cresçam sempre na fé que professam e enriqueçam os seus filhos na Santa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, nominado e Espírito Santo. Música 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 O que é o que quer dizer irmãos? Virgínia, Abel Matola. Perceba esta aliança como um sinal de meu humor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perceba esta aliança como um sinal de meu humor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Para que os nossos irmãos, Paulo e a Virgínia, unidos em santidade pelo matrimônio, possam alegrar-se com a salvação eterna. Oremos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.